Alô pessoal do Museu da Capoeira, estamos aqui, essa figura aqui da nossa capoeira, muitos aí não vão reconhecer, mas daqui a pouco vão perceber quem é que é. Mestre Amém, tá certo? Mestre, o senhor pode até apontar assim com o dedo se quiser, tá certo? O senhor pode identificar aqui quem são as pessoas aqui dessa imagem, dessa foto? Olha, pra começar, aqui esse rapaz aqui é um capoeirista também, mestre capoeira de Salvador, chamado Newton, que vem de minha época também, aluno do mestre Alfredo, a pessoa do lado ficou desfocada, não dá para mais alguma pessoa que estava com ele, entendeu? Essa pessoa que está na frente, essa menina aqui, é uma aluna que, na realidade, nem lembro mais o nome, mas também estava no Brasil com a gente. Ela é americana? É americana. Ok. E essa aqui é minha filha, essa aqui, essa bem aqui, que no momento está aqui comigo agora, que se chama Riva, que estava no Brasil também com a gente nesse momento. E a pessoa que está do meu lado aqui, essa, cadê, bem aqui, essa pessoa, agora eu lembro, ela treinava a capoeira também, era uma pessoa que tinha uma filhinha e treinava a capoeira com a gente, e a filhinha está bem do lado dela, aí do lado direito. Uhum, ok. Mestre, e aqui, nesse caso aqui o mestre já estava morando nos Estados Unidos, né? É, foi, isso aí é mais ou menos logo depois do filme, que eu levei um grupo para o Brasil, que foi em 93, por aí, agosto de 93. Agosto de 93, depois das rodagens do filme, né? Depois da rodagem do filme, que eu estava em Miami, e quando voltei para Los Angeles e montei um grupo para passar um tempo em Salvador. Certo. Ou seja, o mestre já começou a fazer essa visita com seus alunos para o Brasil, para poder entender a cultura, para poder fazer um pouco esse intercâmbio. Era isso? Com certeza, eu acho também do jeito que eu já ensino a capoeira, né, realmente, nossa aula de capoeira é de uma aula de cultura, que dentro do nosso espaço é um centro cultural, e dentro desse centro cultural a gente trabalha com dança, com música, com idioma português, com as danças folclóricas. Então, a pessoa, quando entra realmente para treinar a capoeira no nosso grupo, realmente está aprendendo uma cultura, não só a capoeira, mas uma cultura afro-brasileira em geral. E como é que é essa aceitação nos Estados Unidos dessa cultura? Quem é que procura a capoeira? No início, nessa época e hoje em dia, porque vai vendo mudança, né, ao longo desse... Mas está há quanto tempo nos Estados Unidos? Tem mais de 30 anos já. Mais de 30 anos. Eu cheguei em 1985, em Nova York, mas devido à frieza, né, que era muito frio em Nova York, eu decidi mudar para Los Angeles. E quando cheguei em Los Angeles, praticamente não existia capoeira, então não tinha nem como comparar nada, porque como não existia, então a gente teve que criar. Então, eu, só para dar um exemplo, eu fiquei, tipo, oito meses alugando um espaço, treinando sozinho, até conseguir o primeiro aluno. Essa imagem aqui é nos Estados Unidos? Essa imagem, essa imagem aí, por exemplo, já é... Em Los Angeles? Já é em Los Angeles. Já tinha saído de Nova York e ido para Los Angeles. Para Los Angeles. Essa imagem aí, na realidade, é um projeto que nós temos, que é do balé folclórico do Brasil, que a gente faz um trabalho educacional com crianças, crianças e adultos também. E eu vou em todas as escolas, não só dentro de Los Angeles, mas dentro dos Estados Unidos. E, por sinal, já fizemos vários espetáculos no Kennedy Center, no Kennedy Hall, nos lugares bem conhecidos nos Estados Unidos. E esse aí é um espetáculo que tem mais ou menos 3 mil crianças assistindo, que foi num lugar chamado Lake Tahoe, que é na Califórnia também. É um trabalho que a gente fez, e eu trouxe vários capoeiristas também de Salvador para fazer esse trabalho comigo. E viajamos praticamente nos Estados Unidos todos, fazendo espetáculo. Fazendo espetáculo. É. Certo. Isso, ou seja, esse momento aqui que o mestre sai de Nova York, né? E para a Califórnia. Por causa, ou seja, do tempo, digamos assim, da temperatura de uma cidade para outra, a forma de vida também muda aqui, não é? A maneira do povo ser. Eu acho que Nova York era um, até hoje ainda é, né? Era um lugar assim, muito intenso. Em termos de as pessoas estarem tão focadas assim no trabalho, no dia a dia. que raramente você vê uma pessoa sorrindo ou parando para conversar com alguém. Era um ritmo muito acelerado. Muito frenético. Isso. Então, eu para mim, não só foi a temperatura, apesar de estar muito frio mesmo, chegando de Salvador com temperatura tão quente e mudando para Nova York no inverno, foi um choque cultural, e aí veio também o idioma, tudo isso que, com o tempo, você vai acostumando e vai aprendendo e fica normal. O filme foi, foi antes ou depois dessa imagem? Aí já foi, aí já foi depois do filme. Depois do filme aqui. Aí já foi depois do filme, é. Tá, e quando o mestre diz que criou, o mestre criou um balé folclórico, não é isso? Um conjunto, isso também foi depois do filme? Não, na realidade, o balé folclórico, já antes do filme, já tinha um balé folclórico, que eu fazia os espetáculos. Certo, rapazinha. E eu sempre trabalhei muito com teatro, então o balé folclórico era uma forma de manter esse link, né, de... Com capoeira, com... Um link cultural, né? Era um link cultural. É um link cultural, é isso aí. É um monte de cultura. E, então, o balé folclórico foi antes, já foi fundado antes do filme. Antes, certo. E... Ou seja, o mestre já tinha essa bagagem toda, cênica, de teatro, de dança, de... Ou seja, já estava feito como artista, como capoeirista, quando veio o filme. É, praticamente, já estava tudo montado. E, na realidade, quando eu cheguei em Los Angeles, eu tinha essa vontade de realmente trabalhar, não diretamente com cinema, mas com teatro. Porque é uma coisa que eu sempre fiz. E quando eu comecei a trabalhar, comecei a tomar aula, e... Eu já fazia parte de teatro em Salvador, mas só quando chegando em Los Angeles, como é a terra, onde tudo acontece em termos de filmes e produções, assim, mais elaboradas, eu comecei a trabalhar desse lado, também, como ator. Claro. E aí, foi chegando as pessoas também que já trabalhavam com essas coisas, entendeu? E foi fazendo os contatos. E foi uma coisa muito inagradável. E aí, Mestre, essa parte do cultural, que o Mestre falou agora, a gente vai enfocar na outra imagem, no próximo vídeo. Sim. Nesse caso aqui, eu vou... A gente vai voltar um pouquinho atrás, um pouquinho antes... Tá bom. ...para falar do Mestre Amém na iniciação da capoeira. Sim. Com quem o Mestre começou a capoeira? Como é a sua história na capoeira, assim? Eu vou dizer como tudo começou. Na realidade, eu comecei a capoeira, tinha sete anos de idade. Quando eu tinha seis anos, a primeira vez que eu vi a capoeira foi na roda do Mestre Valdemar da Pachão, na Porta de Agnello, que era um supermercado que ele fazia sempre a roda de capoeira dele. E eu, pequenininho, seis anos, com minha mãe, mais ou menos nessa idade, indo para o mercado, vi aquela roda. Então, parei e fiquei olhando e ainda lembro que... Eu não sabia que era Mestre Valdemar, eu não tinha nem ideia quem o Mestre Valdemar era aqui como criança, né? Aí ele começou a brincar comigo, entendeu? Como as pessoas fazem com criança, pode uma roda. E ali foi o meu primeiro contato com a capoeira. Aí daí começou... Eu fui para casa, não pensei em nada, também não tinha nem ideia o que ia acontecer com isso. Mas depois eu fui vendo outras crianças indo para uma casa que era perto da minha, que é a casa do Mestre Valdemar na Avenida Peixe. E eu morava na segunda Travessa Amereles, que é a parte de cima. Então, antes que eu comecei a seguir essas crianças, a gente começou brincando. E daí eu fui me cair dentro da casa do Mestre Valdemar, fazendo os minibars dele lá. Aí a gente começou lá pintando, ajudando ele a fazer as coisas, como coisa de crianças mesmo. Então, tudo ia ser muito informal. Então, não foi nada formal, porque ele não estava tendo uma aula de capoeira lá. Mas as crianças que iam entrar lá eram curiosas, como eu, que começaram a praticar, aprender a fazer instrumento, aprender a pintar. O Mestre, às vezes, dava alguma coisa para a gente fazer, a gente praticava. Mas não era uma aula de capoeira. Era uma forma de ter um contato, um convívio com o Mestre. Isso foi natural. Natural. E daí eu comecei, aí começou a curiosidade. Aí comecei a ver, as crianças começaram a brincar na rua, a gente começou a jogar. Aí o Mestre via, aí dava uma opinião. Aí, organicamente, a gente foi começando a treinar. E daí, com o Mestre Valdemar, o foco dele mais era o fabrico dos minibars que ele fazia, que era para levar para o... para vender os linchos, né? E... Então, era mais isso aí. Então, daí eu comecei a treinar, a jogar mais na rua, aí ia muito nas rodas, o Mestre Caissara, que era na mapinha. Aí, depois veio... Depois desse entrosamento na capoeira da rua, eu fui para o Duque de Caxias e comecei a treinar com o Mestre Ávila. Então, foi aí mesmo que começou a ficar mais forte o vínculo com a capoeira. Com o Mestre Ávila, que agora ele é aposentado da Polícia Federal. E como ele trabalhava na polícia, ele dava aula, às vezes viajava. E... Mas estava sempre ali dando atenção à gente. Então, a base mesmo com o Mestre Ávila, comecei... Que me introduziu para as caminacapoeira, foi o Mestre Valdemar. E daí, foi o dia a dia na vida. E participando, indo para a roda do Mestre Boa Gente, Mestre João Grande, Mestre João Pequeno. E convivendo com a capoeira dia a dia. E a capoeira de rua também, né? Ou seja, tudo é na rua aí, né? Tudo isso na rua. E a maioria, a base era rua. Quer dizer, no Mercado Modelo, no terreiro, na Liberdade, na Lapinha. Que eram as rodas que aconteciam, as rodas que aconteciam nas festas de largos. Quer dizer, que tudo era aprendizado. Hoje, o povo fala, não, capoeira de rua. Mas, na realidade, a base da capoeira era capoeira de rua. Claro. Tudo aconteceu ali. Tudo... Exatamente. Entendeu? Tudo aconteceu ali. Até porque a capoeira de rua, ela surge. E o camarada vai treinar para ficar bom para voltar para a capoeira de rua. Para mostrar o que treinou, né? Isso, porque, na realidade, se pensar bem, a capoeira veio ao ar livre, entendeu? É um lugar aberto. Não é da academia. Quando você está dentro, você já fica mais isolado. Quando você está fora, você está exposto. Então, você tem que estar mais aberto para o que vende. Tem que estar mais alerta, né? Posso dizer que é a malandragem. É a malandragem, é a sobrevivência, porque tem isso também, é a sobrevivência. Você não sabe. Às vezes, você vê o mestre Pache cantando, fala, aí eu estava jogando e chegou um cara. Você tem que aprender a conviver com certas pessoas, em certos ambientes, como entrar e como sair. E como é que era essa capoeira que o mestre jogava? Como é que o mestre se via nessa época, dessa sua juventude aqui, afiado? Como é que o mestre era? Era problemático na roda ou era santinho? Fala a verdade, mestre. Na realidade, santinho ninguém era. Todo mundo tem suas histórias na capoeira. Todo mundo caiu, todo mundo levantou, algum bateu, algum apanhou. Então, quer dizer, eu acho que todos nós que viemos de capoeira de rua, sabem que sempre teve tensão na roda, entendeu? E você for para o capoeira na rua e dizer que nada aconteceu, então você jogou. Então, na realidade, eu acho que o que vem da rua é uma realidade que hoje, na capoeira, muitas pessoas nem prestam muita atenção no valor que isso tem. Mas eu acho que isso também que estabeleceu muito a capoeira que a gente joga hoje foi essa tensão que foi criada na rua, que a gente tirou um pouquinho quando veio para a academia. Mas é bom esse equilíbrio, entendeu? De um pouquinho de tensão e um pouquinho de não ter tanta tensão também, que eu acho que os dois... É, tem isso, tem que ter esse equilíbrio e eu acho que isso que é a capoeira que tem de fascinante, de ter um equilíbrio, de saber como lutar, saber como dançar, como vadiar e tudo isso é parte da capoeira. Aí o mestre, isso me levou aqui agora o pensamento que é, a gente saindo da rua, saindo dessa capoeira mais maliciosa, mais espontânea, coisa do povo brasileiro, mesmo da sobrevivência que o mestre falou, quando o mestre chega nos Estados Unidos, que depara com outra forma de visão de vida, de cultura, das pessoas olharem, também nos Estados Unidos tem muito essa questão racial também, que o mestre teve que enfrentar com certeza, ele deve enfrentar até hoje, talvez. Mas, com essa experiência do mestre, o que é que o mestre acha que hoje a capoeira, como é que ela está hoje, em relação a essa capoeira que o mestre viveu no tempo passado? Olha, chegando nos Estados Unidos, claro que a gente vai ter barreiras. Primeiro, sendo imigrante. Entendeu? Quando você é uma pessoa que não é daquela cultura, sempre vai acontecer, vai ter uma certa... Vai existir barreiras. Então, quando eu cheguei na realidade, eu senti muito na pele a questão de a pessoa não querer me aceitar como um capoeirista. Não levar a fé que a capoeira era uma luta. tanto que, quando eu cheguei, eu tive que começar a ir para campeonato de karatê, de taekwondo, realmente usando a capoeira. Mas o que acontecia? Todos os campeonatos que eu ia, eu dava rasteira, dava meia lua. Então, são golpes que eles não... Não permitiam. Não permitiam. Então, desqualificaram. Então, quer dizer... Mas foi uma forma de se afirmar socialmente, né? Mas foi uma forma de eles também de criarem a curiosidade de saber o que é isso. Que arte é essa? Aí começaram a perguntar. Aí, quando começaram a entender um pouquinho o que era a capoeira, aí o que é que rolou? Aí começou a vir um aluno, vinha outro, aí começaram... Ah, como é que isso funciona? Por que usa o birimbau? Por que canta? Aí entra a parte histórica. Por que a gente usa o birimbau? Tem fundamentos. Cada toque que a gente faz tem uma maneira de comunicar com o instrumento e o jogador. Então, tudo isso foi com o tempo se organizando, as pessoas entendendo. Hoje, quando você pergunta a alguém o que é capoeira, já sabe o que é capoeira, mas... Nessa época... Nessa época, capoeira era uma coisa que praticamente não existia, assim, para eles, né? Não existia. E aí, ou seja, qual foi a influência que essas pessoas lhe deram? Qual foi a transformação que o mestre acha que teve na sua vida, na sua forma de ver capoeira, que foi influência dessas pessoas? Primeiramente, aprender a valorizar muito mais a arte do que eu valorizava quando estava no Brasil. Porque eu acho que, quando eu estava no Brasil, falar de mim pessoalmente, eu praticava uma arte que, para mim, era uma coisa que estava dentro de mim. Mas eu não sabia o valor que essa arte tinha. Era uma coisa do dia a dia, era uma coisa de... Pô, vamos lá praticar a capoeira, mas não tinha... Não tinha feito essa ligação de onde a capoeira veio, entendeu? O que a capoeira passou para chegar até onde eu comecei a treinar. Então, não tinha... Só tinha aquele momento. Eu praticava no momento. Não pratiquei o que aconteceu antes, até chegar ao ponto onde eu comecei a treinar a capoeira. Então, tudo isso eu comecei a valorizar, porque eu tive que palestrar em universidade. Então, eu tive que começar a entender mais o que eu estava fazendo, entendeu? Que no Brasil eu não tinha essa preocupação, entendeu? De saber mais do... Sobre a história, sobre... Quer dizer, saber da história, mas não... Sim, aprofundar, aprofundar, para ensinar, né? Ensinar, então, isso tudo me ajudou a melhorar, a ser um capoeirista mais... Com mais informação. Então, quer dizer, o capoeirista fora, no Brasil também, mas para mim, pessoalmente, isso me ajudou muito. Porque aí eu virei não só um praticante, mas um pesquisador também. Ficar mais curioso, aprender mais, por quê? Entendeu? Porque quando a gente para na capoeira, porque a capoeira está sempre em movimento. A capoeira não fica estacionada. É um arte de movimento. Então, o capoeirista não pode ficar parado. O capoeirista tem que continuar aprendendo. Entendeu? E ninguém nunca vai aprender tudo na capoeira. Vai morrer aprendendo. Então, tem que ter essa visão de estar sempre aprendendo. Ah, eu sou mestre. Tudo bem, você é mestre, mas não quer dizer que você sabe tudo. Entendeu? Porque, pelo menos, para mim, essa é a minha filosofia. Mestre tem que continuar aprendendo. Entendeu? E as lições são várias. Entendi. E no jogo, praticamente? Ou seja, dentro da roda, no jogo físico, também houve mudança na sua maneira de se expressar dentro da roda? É como eu te falei, a capoeira é uma arte de movimento. Está sempre mudando. Entendeu? Então, eu acho que tem forma de se jogar. Eu acho que, para começar, tem várias linhas na capoeira. Tem pessoas que querem jogar, mas não querem ter nenhum contato. Outras já querem mais contato. Outras já querem, entendeu? o visual mais acrobático. Quer dizer, houve mudanças, porque, na realidade, se a gente olhar, se a gente voltar 40 anos atrás e começar com uma capoeira jogada 40 anos atrás e agora, é uma mudança incrível. E cada vez mais... Quais são essas mudanças, Mestre? Você consegue enumbrar algum espaço? Eu acho que o meu jeito de ver não é dizer que é certo ou é errado. Não, claro. Sim. Eu acho que o capoeira estava muito mais no corpo e sentia, tinha conexão mais espiritualmente com a musicalidade, que era um ritual mais conectado, música com o corpo e daí saía a magia. Então, eu vejo hoje que a gente está muito concentrado no visual. não importa o que você esteja sentindo, é o que você está fazendo. Enquanto você está fazendo, movimentando e saindo, está legal. O que eu acho que é também interessante. É muito interessante, mas é outra forma de jogar. Entendeu? Aí você vê a pessoa também que, às vezes, não faz uma acrobacia na roda, mas joga de uma forma que você fica fascinado. é porque aquela pessoa está conectada de uma forma que ela não está jogando para um público. Um para os outros. Está jogando para ela. Então, tem isso. Eu posso jogar a capoeira para mim ou jogar a capoeira para as outras pessoas que estão observando. Aí, é uma forma de você ver se você está em seu corpo ou não. ou se você está só fazendo um show, um performance que é legal. Então, quer dizer, eu acho que a capoeira em si tem várias formas de jogar. E cada um vai procurando que funcione. Tem uns que gostam de jogar mais com aquele contato espiritual, que fazem mais aquele ritual. Outros que querem mais o contato mais forçado no dia a dia. Outros que querem vadiar. Então, quer dizer, isso tudo é parte da capoeira. Isso que faz a capoeira ser diversa e ter espaço para todos. Entendeu? Para quem... Eu acho que tem capoeira para... Quem quer jogar lento, quem quer jogar meio, quem quer jogar rápido. Entendeu? Eu acho que, para mim, é... Volto a dizer, a capoeira é uma arte que está sempre, sempre mudando, evoluindo. Isso que faz o capoeirista nunca ficar confortável. Claro. E hoje em dia, o mestre se sente realizado como mestre de capoeira? Olha, essa palavra mestre de capoeira é muito complicada. O que é ser um mestre? Essa é a pergunta que eu sempre estou me cobrando. O que é ser um mestre? Ser um mestre é impor que o aluno treme? Se o mestre é... Se o mestre é... É... É sentir que está acima de outras pessoas? Se o mestre é... bem... Resumindo... Eu vejo assim, o mestre... O mestre... O mestre... O mestre... O mestre... é procurar tirar o melhor do aluno para que esse aluno que se sente inseguro, que não se sente que tem condições de fazer certas coisas, você levar esse aluno para um nível que ele nunca acreditou ele mesmo que podia chegar. Entendeu? Para mim, como mestre, você tem que ser um educador. Tem que dar exemplo. Entendeu? Ao aluno. E... Não é impor que o aluno te respeite. O aluno... O respeito vem do que o mestre está fazendo, não do que o mestre está impondo. Entendeu? Eu não posso impor respeito. Se eu tenho um aluno, o aluno vai decidir se vai me respeitar ou não. Eu não posso impor... Não, você tem que me respeitar. Então, acho que tem... Como mestre, a gente está no... Pelo meu conhecimento, não é querer controlar. É realmente ver o que você pode fazer para contribuir com a arte. E está sempre aprendendo. E o que você aprende, você passa para os seus alunos. E esse trabalho que o mestre vai fazendo, ou seja, o mestre pensa e vai tentando estruturar isso no seu trabalho, a sua filosofia, não é? Essa é a minha filosofia. E quando o mestre olha para o seu trabalho, acha que essa filosofia está ali, está nos seus alunos, está no seu projeto? Olha, é difícil dizer... Eu só penso assim, eu faço minha parte, eu não posso exigir que o aluno vá seguir, é como eu te falei, aí seria hipocrisia. Você diz assim, não, você tem que seguir o que eu faço. Claro. eu só posso ser um líder, viver dando um exemplo, mas eu não posso exigir que o aluno siga o que eu estou... Sim, claro. Mas o que eu pergunto é, mas o mestre sente, quando você é feliz, quando olha para o seu trabalho, se sente feliz? Eu me sinto feliz com o trabalho que eu tenho, sinto feliz com o trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 30 anos agora. e sempre tem alguma coisa que pode ser modificada para melhorar, entendeu? Mas isso é parte da vida. Mas eu vivo assim, hoje eu acredito que na capoeira eu não quero ter muitas expectativas do que o aluno vai fazer, do que o aluno vai seguir. Porque, na realidade, o mundo, cada um tem uma cabeça e cada um tem seu jeito de ser. Então, você pode fazer sua parte, como eu faço a minha, e esperar que essas pessoas realmente sejam responsáveis e consigam fazer o mesmo para o próximo. Fora disso, fica fora do controle nosso, porque a gente não controla nada, a gente está aqui só para ensinar. Aí daí vem do aluno que você realmente vê que tem algo que presta, que serve para ele incluir na vida dele. Claro. Ou seja, o mestre é um pouco mais desprendido dessa expectativa. Normalmente, os mestres criam expectativas quando dão aulas, não é? Sim. O mestre é desprendido dessa expectativa. quando a gente espera algo de volta, com certeza, 90% das vezes você vai estar decepcionado, porque não vai voltar. E se voltar, é lucro. Mas quando você está esperando, você vai ficar sofrendo. Então, é melhor faça a sua parte, quer dizer, eu faço a minha parte, e procuro não ficar preso a certas coisas, porque você sabe que cada um tem um jeito de pensar e de fazer as coisas e é melhor faça a sua parte e deixa fluir. Tá certo. Mas a gente vai encerrar esse vídeo, esse, para começar o próximo. Tá certo? Obrigado, Márcio. Valeu. Valeu. Valeu.